Olá, amigos do grupo! Tudo bem com vocês? Eu espero que sim! Me chamo Diana, sou suporte da professora Vanessa Agnone e eu estou aqui com ela, pessoal. A gente vai conversar um pouquinho a respeito da nossa super aula de logo mais às 7h30 da noite. Tudo bem, professora? Tudo ótimo! Preparativos finais para a aula de hoje? Sempre, né? Pensando em dar o meu melhor aqui. Maravilha! Professora, tem novidade, né? Essas aulas são inéditas. Geralmente você costumava colocar ali em três aulas um conteúdo e hoje vai ser diferente. Você vai fazer tudo ao vivo, todo dia da semana vai ter uma aula especial. Exatamente! A gente vai colocar essa possibilidade de responder dúvidas sempre ao final da aula, mas também de mostrar as etapas de uma consulta, de uma forma de pensar a orto-molecular. Quer dizer, o aluno vai ter a oportunidade de interagir com você, vai começar mostrando aquilo que é importante para saber a diferença que existe entre a orto-molecular e os métodos convencionais. A nossa primeira aula é justamente para contextualizar, para mostrar o que é a orto-molecular e o que ela oferece, os resultados que você pode atingir quando você tem esse conhecimento, como você pode se colocar diante do paciente, que necessidades dele você supre, que resultados você traz, que outros tratamentos não estão trazendo. Então, tem essa questão muito importante hoje, para que você perceba que é uma área muito ampla e do futuro presente aí. Com certeza! E esse olhar é multiprofissional, né, professora? Às vezes as pessoas pensam, poxa, mas para ser orto-molecular o que eu preciso? Todos os profissionais de saúde que trabalham como clínicos, que atendem em consultório e que podem prescrever nutracêuticos e fisioterápicos, suplementos, podem atuar com o pensamento orto-molecular, podem atuar dentro dessa filosofia de tratamento. É o conhecimento que transforma, né, professora? Porque muitas vezes a pessoa coloca sempre a confiança em si, há o número de ativos, há o número de nutracêuticos, mas nada vai fazer sentido se você não tiver o conhecimento de como construir e escolher esses ativos, né? Exatamente! Essa é a chave da questão, né? Porque hoje a gente consegue materiais, livros e tudo mais, com fórmulas, com indicações de ativos. Agora, você conseguir perceber o que o seu paciente precisa, você conseguir rastrear os problemas que ele tem, para você montar os melhores tratamentos, explicar para ele quais são os gatilhos que levaram ele à doença, porque ele vai precisar mudar também o pensamento dele, muitas vezes o estilo de vida. Então, você precisa entender a orto-molecular. O que a gente precisa entender é que existe como trazer uma saúde mais plena para os nossos pacientes e evitar agravamentos, evitar doenças crônicas, existe sim, só que precisamos ter o conhecimento da bioquímica e não da farmacologia. E o detalhe, professora, é que tem um contingente enorme de pessoas que se encontram nessa situação. Elas precisam de um profissional assim, tenha esta visão. Sim, elas não estão com a saúde plena, é o que eu falo. Nem todos os problemas que a gente tem se enquadram num diagnóstico de doença. E é aí que existe a grande questão. Se você não encaixar num quadro de doenças, e a gente vai falar mais sobre isso hoje, se você não tiver aquele perfil, todos os pontos, os teus exames, os sintomas que enquadram em uma doença, você muitas vezes não é ajudado convencional, porque todos estão esperando uma doença para te diagnosticar e te tratar com fármacos. Só que existe um caminho enorme antes de você ter uma doença crônica. Existem os desequilíbrios do corpo e os sinais e sintomas que são maléficos, mas que não são doença. E aí, como lidar com eles? Exato. Pouca gente tratando, muita gente precisando. Esta é a hora da gente se aprofundar nesse tema e se tornar experte em tratamentos ortomoleculares. E aí, fazer a diferença para todas as pessoas. Gente, todas as pessoas precisam avaliar o seu organismo e tratar desequilíbrios para que evitem doenças. Então, a gente tem um universo enorme aí de pacientes que precisam desta visão. Hoje, sete e meia da noite, numa aula ao vivo com a professora Vanessa. Isso mesmo, espero vocês. Um beijão. E aí, se inscreva, ative o nosso canal. E aí, se inscreva, ative o nosso canal. E aí, se inscreva, ative o nosso canal.